A paz do Senhor, prezados irmãos e irmãs, queridos internautas, é uma alegria poder estar com os senhores, com as senhoras, com vocês jovens, neste domingo de Páscoa, um momento especial para todos nós em que estamos comemorando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia em que será muito bom nós colocarmos em casa hinos de louvores apostólicos ao nosso Senhor Jesus, à Mãe Maria Santíssima, agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima pela vida do nosso Senhor Jesus e também agradecer os santos que nos conduzem e que mostraram Jesus, a verdadeira doutrina de Jesus em nossos dias, a Santa Vó Rosa e o nosso santo e querido irmão Aldo. Aos senhores pais, procurem, neste domingo de Páscoa, orientar os seus filhos, mostrar para eles o valor da vida de Jesus, do sangue derramado, do sacrifício que ele fez por nós e da vitória dele contra o império do mal. No Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 17 e 18, nosso Senhor disse assim, por isto o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento é recebido, meu Pai. Portanto, notem a importância da Páscoa, momento em que nosso Senhor Jesus mostra a autoridade dele sobre a vida. Ele é a vida e tem vida para dar para todos nós. Por isso, vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar a vida com muita alegria, com muita gratidão em nosso coração, em nosso espírito, louvando a ressurreição do nosso Senhor Jesus, agradecendo todo o reino dos céus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Uma feliz Páscoa para todos. Páscoa para todos nós.